Eu amo reality, eu amo assistir, amo todo tipo de reality. Tem algum que você não participaria? Não, por exemplo, eles me sondaram, eu não tive interesse com o formato e cachê, mas o de férias com eles, eu queria muito ter feito esse ano, a gente conversou, até saiu várias notícias, a Fábio soltou e depois eu fui para o retiro fazer a minha feitura, o meu assessor estava negociando com o pessoal, eu queria muito fazer. É uma parada que eu queria sempre, sempre antes da Fazenda, sempre quis fazer o de férias. O de férias com ex? É, porque eu acho uma pegada jovem, eu queria atingir esse público team, sabe, da MTV. E você tem um ex legal que renderia contigo? Ah, sempre tem, né? Sempre tem, é óbvio. Sempre tem. Algum alícia a gente. Meu filho, eu acho, eu acho, se fechasse eu ia, saía um mês assim para a balada, ia fingindo, pegando uma lida, falava que amava, que era presente de Deus. Vamos produzir um ex. É, produzir um ex, tudo se produz, gente. Até está falando de televisão, tudo se cria, é magia. Televisão é magia, então tudo se cria. E aí, DVD, como é que está essa reforma? A reforma não acaba nunca, Marcão. Todo dia eu estou eu na loja com a listinha do pedreiro ali, porque quando ele chega, o material tem que estar em casa, né? Cara, não vai mais na loja não, DVD. Descobrir a Home On, homeon.digital, vai mudar a tua vida. Você pode comprar desde o alicerce até a decoração da sua casa. Muito mais praticidade, muito mais fácil. E eles entregam na porta da tua casa. www.homeon.digital, muda a tua vida.